História de hoje, Herbert Richards. Fica de olho na estrada, amor. Minha roupa de banho está na mala do carro. Esse cara deve ser louco. Deixa ele passar, amor. Está adiantando. Segure-se. Tudo bem? Tudo. Com começo de férias, ótimo. Não é? Esse homem é um maluco. Poderia ter nos matado. Cuidado! Ele não estava brincando. Estava querendo nos matar. Aloha, senhoras e senhores. Bem-vindos ao Rite Maui. Obrigada. Obrigada. Eu preciso pedir desculpas. Sua suíte ainda não está preparada. Hã? Os outros ocupantes... Sim? Lua de mel, compreende? Quanto tempo acha que vão demorar? Eles já saíram, senhor Hattie. Levarão alguns minutos para arrumar a suíte. O que acha de tomar uma bebida na sala de estar com os nossos cumprimentos? Ora, uma ótima ideia. Estamos precisando sim, não é? Vai indo, amor. Eu não vou demorar nada. Eu vou telefonar para o Max. Mande um cartão postal para ele, sim? Max é o seu caçula? Não, não. É o mais velho. Sra. Hattie, os telefones estão ali. Ah, sim. Obrigada. Eu não demoro nada. Alô, telefonista? É a senhora Jonathan Hart. Chegamos agora e vamos nos registrar. Eu queria uma chamada inteira urbana e... Presidência dos Hart. Max? Ah, senhora Hattie, como foi a viagem? Foi um começo um pouco estranho. Olha aqui, Max, esqueci de dizer a você que o homem do papel de parede vai aí hoje. Só um minutinho, senhora Hartie. Tem uma pessoa tocando a campainha. Eu vou me livrar dele de qualquer jeito. Então, você pode ir ao quarto. Não me interessa como vai matá-lo. Ponha no leite de tigre dele. Não é uma má ideia. Ele está sempre tomando aquelas drogas de vitaminas. Ponha em uma delas. Em quanto tempo vai fazer efeito? Ótimo. Eu pretendo sair deste hotel. Viúva. Sim, senhora Hartie. O que tem o homem do papel de parede? Eles vão matá-lo. O homem do papel? Se ele é tão ruim, eu vou arranjar outro. Eu não posso falar com você agora, Max. Vou desligar. Então, ele bota o papel ou não? Sim, sim. Pode botar. Até logo. Amor, você não vai acreditar no que eu acabei de ouvir. Este é um empresário amigo meu aqui no Blake. Minha mulher, Jennifer. Muito prazer. Minha mulher, Dana. Olá. O que foi que você ouviu que nós não vamos acreditar? O quê? Acreditar? O nosso quarto está pronto. Essa é a minha bebida? Algum problema? Nenhum. Nós quase tivemos um acidente bem feio quando vínhamos do aeroporto. Algum maluco tentou nos tirar da estrada. Que coisa horrível. Aquele trecho depois do aeroporto é traiçoeiro. Eu acabo de chegar de lá com minha secretária. Experiência que por si mesma poderá ser perigosa. Perdoem as inseguranças de minha mulher. Sabe, Dana foi minha secretária. E eu acho que ela está com medo de que a história possa se repetir. Não são todos os homens que trazem secretárias para as férias. Ouça, se eu tivesse que ficar aqui uma semana só descansando, eu ficaria completamente louco. Ah, sim. Infelizmente, sim. É, eu sou bastante velho para ser tio desta moça. E tenho que me conservar de alguma maneira, não é? E eu tento. Não é? Essa é a proteína. É bom para o fígado. Com licença, Sr. Blake? Está na hora do seu chamado para a conferência em Tóquio. Ah, sim, eu já vou. Sr. e Sra. Hart, minha secretária é Faye Rowland. Como vai? Olá. Ei, vocês dois que tal jantarmos juntos? Oh, Ken, olha, eu... Eu conheço um lugar perto daqui que pertence a uma ordem de frades. Mas a comida é excelente. Muito obrigado, mas nós acabamos de chegar... Nós gostaríamos muito. Eu adoro comida religiosa. Ótimo. Providencie tudo. Amor, na verdade, não precisamos ir jantar com os Blake. Eu não conheço Ken tão bem assim e não estou muito interessado em perder tempo com um casal que parece tão desajustado. Bom, aqui está a senhora Sra. Hart, a suíte de lua de mel. Muito obrigado. Mahama. Mas onde e quando você chegou a essas conclusões? Quando eu estava falando com o Max, eu o ouvi no outro telefone planejando matar o marido. O que você ouviu exatamente? Que vão envenená-lo. Tem certeza? Absoluta, amor. Ah, mas é um quarto muito bonito, não, amor. Eles vão colocar na vitamina dele. Ela disse que pretende sair deste hotel viúva. Bom, está resolvido. Nós vamos jantar com os frades. Eu não falei com você, irmão. Olha lá o Ken. O que faremos, Jonathan? Não podemos ficar parados aqui ou nos esconder nos arbustos. É. Para com isso. Então, o que vocês estão tramando? Ele não parece muito aborrecido, não, Jonathan? Vamos ver? Como vão vocês? Eu espero que não se importem. O meu filho, Adam, está de férias na universidade. Eu pedi a ele que viesse também. Seu filho? Bem, na verdade, é filho de Ken, de um dos seus outros casamentos anteriores. Mas, mesmo assim, eu o adoro. Adam, estes são os Hart. Muito prazer. Como vai? Então, vamos andando. Querida. Ah, eu me lembrei de que o carro só tem dois lugares. Qual é o seu carro? O nosso é um daqueles dois. Não é engraçado? Nós dois alugamos carros iguais. Podemos levar meu carro, não há lugar pra todos? Esse é o seu carro? É, sim. Tudo bem, eu vou com vocês dois. Até só um em seguida. Vida, é aquele carro. Eu sei. O Stalion italiano. Agora sabemos quem dirige. Está bem. Irmão, tem algum bom vinho seco que possa nos recomendar? Ele fez voto do silêncio. Quer que prove o vinho da casa. É feito aqui por eles. Eu acho que vai gostar. Bastante. Ah, então, pode nos trazer duas garrafas de seu excelente vinho? Obrigado. O que eu gosto deste lugar é que os garçores não falam demais com você. É, o que eles não dizem com palavras, eles compensam com música. Hum, é o melhor carneiro que eu já comi. Hum, realmente maravilhoso. Tudo bem, papai? Ah, nada. É um ligeiro mal-estar. Mas é lógico. Olha só o que comeu. Sabe que não pode comer tanto assim. É, eu sei, querida. Imaginem só. Que ela quer que eu morra de velho. Com todos os meus milhões e ela me ama por mim mesmo. Agora onde está o meu estoque? Há coisas pra tudo aqui. A B12 é pra evitar a indolência. Jonathan e eu começamos uma dieta de vitaminas. Mas não conseguimos aguentar, né? Pois eu tenho que confessar. Preciso tomar milhões dessas coisas por dia. Se eu não exagerasse, eu não acerta, estaria arrasado. O que o senhor recomendaria pra uma amadora, doutor? Ah, não o deixem começar. Ah, vamos ver. Vitamina A... Para a beleza da C. E C... Ora, você não pode sobreviver sem a C. Ah. Que mais? Agora, vamos ver. Ken, você não deveria querer impor essas coisas às pessoas. Ora, Dan. Ela quer saber. Ah, vitamina E. Isso é melhor pra Jonathan. Anima a vida noturna. Bom, talvez eles não precisem, meu amor. É. É, eu acho que não vou precisar de nada disto esta noite. Parece que vamos ter uma enxaqueca. Para ser sincera, você está me causando uma neste momento. Para que disse que serviam estas, hein, Ken? Ah, é. Vitamina E. Minha favorita. Bom para o coração. Bom para o coração? Pois vou tomar uma. Ah, peraí. Ken, francamente, estou cansada das suas brincadeiras. Estou mesmo com uma terrível enxaqueca. Cancele-a, é. Eu não estou brincando. Eu... Eu gostaria de voltar para o hotel. Ah, Adam, Adam pode me levar. Não seja à tola. Desculpem, eu lamento muito. Ah, está tudo bem. Podemos voltar sozinhos. Estamos com o nosso carro. Com licença, sim. Eu tive um dia difícil. Ah, você quer pedir a conta, Jonathan? Eu cuido disso amanhã. Eu estou cansado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. É. Já está provado que ela não queria que eu tomasse a vitamina E. É, realmente. Tirou como se fossem envenenadas. Meu amor, não é um pouco tarde para uma visita social, não? É, mas nós podemos dizer que ficamos preocupados com a saúde dela, amor. Pensei que fosse com ele que estivéssemos preocupados. Estamos, estamos. Mas não podemos ir entrando lá e perguntar a ela se ela já tentou matá-lo, o que ela vai fazer. Jonathan, olha. Parece que o relacionamento está melhor do que nós pensamos. Oi, pessoal. Por favor, entrem. Oi, Ken. Tudo bem? Nós não avisamos que viríamos... Estávamos um pouco preocupados com o Dana. Querem uma bebida? Não, obrigado. Não devemos nos demorar. Dana não está passando bem. Uma ligeira dor de cabeça. Foi deitada há uma hora. Ah, ótimo. Então não vamos ficar preocupados. Deseja mais alguma coisa, Sr. Flick? Ah, Faye. Ainda está aqui. Ah, vocês lembram de minha secretária. Foram apresentadas esta tarde. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem. Hoje não, Faye. Eu acho melhor continuar amanhã. O senhor manda. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom, acho melhor a gente também ir embora. Ken, será que eu podia usar o seu toalete? Não vou demorar nada. Aqui? Bom, acho melhor a gente ir embora. Não vou demorar nada. Boa noite. Prontinho. Tudo bem. Ken nos convidou para esquiarmos amanhã. Ah, é? E Dana vai também? Ah, ela já está boa. Oito horas. É cedo demais para vocês? Não, o que é isso? A gente se encontra na praia. Obrigado por terem vindo. Tchau. Boa noite, Ken. Boa noite, Ken. Eu não sei o que ela estava fazendo, mas eu não gosto disso. É. Então, ela levou algumas vitaminais. Ah, você levantou? Ah, sim. E também um bule de café bem forte. É. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Está melhor? Um pouquinho. Boa noite. E para que eu durma aqui esta noite? Lamento que esteja assim. E de certo modo, realmente não posso culpar a dona. Imagine, ele de romance com a secretária enquanto ela está no quarto ao lado. Assassinato também não é a solução. Eu estive pensando, devemos pegar aquelas vitaminas e mandar examiná-las. Descobrir o que elas têm. Talvez o hospital local faça isso. Amor, de fato, ele sofre do coração, sim. Porque eu encontrei vários digitais no banheiro dele. Então, eu não posso entender por que ele vai esquiar amanhã. Amor, você acha que é possível que eles possam estar envenenando a vitamina E? Lembra daquele filme com o Cary Grant, Suspeita? Ele sempre botava a venena no leito e John Fontaine continuava ficando cada vez mais doente. Mas Cary era inocente, não se lembra? E John? John era paranoica. Ela era linda, mas paranoica. Oh, meu Deus. Jennifer, minha querida, está na hora do seu leite. Não faça o quê? Oh, eu amo você. John, você não pode deixar o jornal, meu amor. Você tem tinta de impressão nas veias. Ah, meu Deus. Você que é o Willie? Sim, eu próprio. Procuramos os Blake. Eles reservaram esquis para nós esta manhã. Ah, sim, mas ele mudou de ideia. Resolveu usar os paraquedas. Ah, é? É. Olha ali. Aquele é o Sr. Blake. Que beleza, vida. Eu gostaria de experimentar quando ele terminasse. E agora ele está subindo para valer. E agora ele está subindo para valer. Paraquedas falhou, hein? Meu Deus. Aquele barco é seu? É. Não está. Ei, 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 espera aí. De nada. Eu não estou. Ela está ainda morta? Não está na sua casa. Eu nem posso acreditar, ela era tão, tão jovem. Papai, foi um acidente. Você não pode se culpar. Mas eu queria subir primeiro, mas... Você conhece Dana, ela insistiu. Se tivéssemos ido esquiar como pretendíamos, talvez ela estivesse viva. Está passando bem? Fê, apanhe o remédio dele. O que foi? Eu não sei. Por que todo esse segredo? Eu tenho problemas cardíacos. Mas eu gostaria que vocês não espalhassem isso por aí. Dana, muita gente tem problema de coração. Cancelaram o meu seguro depois da última. Da última crise. Eu não preciso lhe dizer, Jonathan. Seria péssimo para os negócios se as pessoas soubessem que eu tive outra. Podia ter morrido. Eu entendo. Desculpe, mas eu acho que o Sr. Blake precisa descansar. Ora, mas é claro que sim. Vamos? Vamos. Então, se precisar de alguma coisa, não hesitem no chamar, tá? Obrigado pela visita. Telefona mais tarde. Tchau. Melhoras, hein? Eu também vou sair um pouquinho, tá? Você não acha que eu exagerei? Absolutamente. Você acaba de perder a sua amada esposa. Teria sido mais conveniente se ela tivesse morrido de dor de cabeça. Essa é uma esposa que não irá embora com metade do meu dinheiro. Deveria ter pensado nisso com as outras. Ah, mas o melhor de tudo... É que eu não tenho dor de cabeça. É, e o pior de tudo é que eu tenho dor no peito. Sabe, aquelas pílulas de digital não estão adiantando nada. Onde estão as minhas vitaminas C? É o que eu preciso. Estou praticamente desmaiando. Ah, eu comprei hoje de manhã na farmácia. Ah. Eu detesto todos esses remédios. São químicos. Os homens das cavernas não precisavam deste lixo. Ah, mas os homens das cavernas não viviam o bastante para ter problemas de coração. Você acha... Que eles a pegaram antes que ela o pegasse? Evidentemente que sim. Poderia ter sido um acidente. Poderia, sim. Mas sabe, é difícil ter pena de Dana. Por quê? Ora, afinal ela queria ficar viúva. Parece que isto deixou o cúmplice dela na mão, não é amor? Bom, uma coisa é certa. Nós ficamos na mão. Teria sido difícil provar que ela estava querendo matar o marido. Quando ela morreu. Então, a próxima senhora Blake. Que ela possa manter os pés no chão. Vem cá, come. Come. Ótimo. O que é isso? Você está dormindo? Você está dormindo? Você está dormindo? Você está dormindo? Olha, Adam, ele não está bem. Não está, é? Quanto é que ele tomou? Bastante. Eu tive que comprar um vidro novo, o outro estava praticamente vazio. Ah, eu não lhe contei. Dana telefonou ontem, ela viu Jennifer Hart tirar algumas. Da vitamina E? Por quê? É evidente que ela sabe alguma coisa. Ah, e como é que ia saber? Sei lá, é melhor pegá-las de volta. Oh, Adam, nós temos que continuar com isso. Se você quer dar o fora, pode ir. Eu já esperei até demais. Ora, mas qual é a prensa? De qualquer jeito, você ficará com tudo um dia. O dia é hoje. Eu não vou arriscar a ter mais uma ex-mulher de papai. Não se preocupe, meu. Você vai adorar ser evita. Não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. Não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. Não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. Não se preocupe. Não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. Bom, uma coisa certa. Desta vez, alguém estava dizendo a verdade. Acabei de falar com o legista. E ele? Diz que não há dúvidas de que... Ken morreu por causa das coronárias. Vai telefonar daqui a pouco, dizendo sobre a análise da vitamina E. Agora está tudo nas mãos da polícia, não vida. Nós acabamos perdendo os dois, a vítima e o assassino. Mas não nessa ordem. Está sobrando... uma secretária desempregada. Faye. Mas o que ela ganharia com a morte de Ken? Alô? Preciso falar com o senhor. É muito importante. É uma coisa que eu encontrei nos pertences do senhor Blake. O senhor e a senhora Hart poderiam passar aqui na suíte? Claro, estaremos aí em cinco minutos. É melhor eu ficar aqui e esperar o telefonema sobre as pílulas. Boa ideia. Eu volto logo. Ele já vem. Bom. Agora você não tem por que ficar nervosa. E se você não recuperar as vitaminas? Aí pode ficar nervosa. Oi. 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 O que houve com a Sra. Hart? Ela não pode vir. O que você encontrou? Encontrei? O que é isto aqui? Não tenho muita certeza. Eu fiz serviços de enfermagem antes de trabalhar para o Sr. Blake. Eu lidava com todos estes remédios e nunca tinha visto este líquido antes. E o que pode ser? Não sei. O cheiro parece com um digital, um estimulante do coração que é muito poderoso. Então o Ken tinha um problema no coração? Mas eu encontrei também esta seringa. Está ensinando que alguém, talvez Dana, estava fazendo aplicações disto em Ken? Ora, quem mais poderia ser? Alguém estaria envenenando as vitaminas E? É, eu acho que a Sra. Blake poderia ter feito isto, mas eu... A Sra. Blake poderia ter feito. E você também. Eu? A ideia foi sua, não foi? Minha ideia? Não! Olha aqui, você entende de remédios. Você fez esta sugestão antes ou depois de se envolver com o Ken Blake? Não fui eu. Por que eu iria... Como conseguiu o apoio de Adam? Eu não fiz isto. Então a ideia foi dele? Eu disse a ele que eu não queria fazer isto. Eu queria esperar. Cadê o Adam? Cadê ele? Ele foi recuperar as vitaminas E. Ele foi recuperar as vitaminas E. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Geralmente eu vou à piscina, mas hoje estava tão cheia que eu... Jennifer? Jennifer! O que é isso? O que é isso? Sim, mas eu preciso pegá-lo. O que é isso? 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 Aquele lado ali. Vamos lá. Ah, por favor. Com licença. Volta de silêncio. Com licença. 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 Não, não, não. Tudo acabado, Adam. Vamos sair daqui. Vamos embora. Sim, Max. Eles vão aí para escovar. O quê? Não, não interessa se o Freeway gostou ou não do papel de parede. O banheiro não é dele. Claro, ela é linda. É encantadora. Mas se não sair do telefone em dois segundos, eu vou torcer o pescocinho dela. Deixa eu desligar, Max. Até breve. Tchau. Sim, você também é encantadora. Tchau. Se soubesse que você me beijaria em todos os quartos, eu compraria o hotel. Vamos lá, Ruiva. As malas já estão embarcadas. Eu gostaria de estar. Quer parar, meu amor? Parar o quê? Você vai continuar assim até chegarmos ao aeroporto? O que vamos fazer no aeroporto? Jonathan. Aperte o botão, sim. Em que andar estacionou o carro? Aperte o T. Telhado. Eu achei que você preferiria céu aberto a autoestrada. Sim. Vida, não há outros helicópteros seguindo a gente, ah? O único que vai seguir você até em casa de Jennifer sou eu. Ah! Na verdade, é filho de Ken, de um dos seus outros casamentos anteriores. Mas, mesmo assim, eu o adoro. Adam, estes são os Hart. Muito prazer. Como vai? Então, vamos andando. Querida. Ah, eu me lembrei de que o carro só tem dois lugares. Qual é o seu carro? O nosso é um daqueles dois. Ah, não é engraçado. Nós dois alugamos carros iguais. Podemos levar meu carro, não há lugar pra todos? Este é o seu carro? É, sim. Ah, tudo bem. Eu vou com vocês dois. Até só um em seguida. Ah. Vida, é aquele carro. Eu sei. O Stallion italiano. Agora sabemos quem dirige. Está bem. Irmão, tem algum bom vinho seco que possa nos recomendar? Ele fez voto de silêncio. Quer que prove o vinho da casa. É feito aqui por eles. Eu acho que vai gostar. Bastante. Então, pode nos trazer duas garrafas de seu excelente vinho? Obrigado. O que eu gosto deste lugar é que os garçores não falam demais com você. É, o que eles não dizem com palavras, eles compensam com música. Você é o melhor carneiro que eu já comi. Hum, realmente maravilhoso. Tudo bem, papai? Ah, nada. É um ligeiro mal-estar. Mas é lógico. Olha só o que comeu. Sabe que não pode comer tanto assim. É, eu sei, querida. Imaginem só. Que ela quer que eu morra de velho. Com todos os meus milhões e ela me ama por mim mesmo. Agora onde está o meu estoque? Há coisas para tudo aqui. A B12 é para evitar a indolência. Geralmente eu vou à piscina, mas hoje estava tão cheia que eu... Jennifer? Jonathan! Está tudo bem. Está sim, mas eu preciso pegá-lo. Vamos, vamos lá! Vamos. Vamos! É quebsam. Vamos, vamos. Vai! Vamos, vamos! Vamos! O que é isso? O que é isso? Jonathan. Viu pra onde foi o sujeito que dirigia aquele carro? Ele foi por aquele lado ali. Vamos lá. Talvez eles não precisem, meu amor. É. Eu acho que não vou precisar de nada disto esta noite. Parece que vamos ter uma enxaqueca. Para ser sincera, você está me causando uma neste momento. Para que disse que serviam estas, hein, Ken? Ah, é. Vitamina E, minha favorita. Bom para o coração. Bom para o coração? Pois vou tomar uma. Peraí, Ken, francamente, estou cansada das suas brincadeiras. Estou mesmo com uma terrível enxaqueca. Cancele-a, é. Eu não estou brincando. Eu, eu gostaria de voltar para o hotel. Adam, Adam, pode me levar. Não seja à tola. Desculpem, eu lamento muito. Ah, está tudo bem. Podemos voltar sozinhos. Estamos com o nosso carro. Com licença, sim. Eu tive um dia difícil. Ah, você quer pedir a conta, Jonathan? Eu cuido disso amanhã. Eu estou cansado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. É. Já está provado que ela não queria que eu tomasse a vitamina E. É, realmente. Tirou como se fossem envenenadas. Meu amor, não é um pouco tarde para uma visita social, não? É, mas nós podemos dizer que ficamos preocupados com a saúde dela, amor. Pensei que fosse com ele que estivéssemos preocupados. Estamos, estamos. Mas não podemos ir entrando lá e perguntar a ela se ela já tentou matá-lo, o que ela vai fazer? Jonathan, olha. Parece que o relacionamento está melhor do que nós pensamos. Oi, pessoal. Por favor, entrem. Oi, Ken. Tudo bem? Nós não avisamos que viríamos... Estávamos um pouco preocupados com o Dana. Querem uma bebida? Não, obrigado. Não devemos nos demorar. Dana não está passando bem. Uma ligeira dor de cabeça. Foi deitada há uma hora. Ah, ótimo. Então não vamos ficar preocupados. Deseja mais alguma coisa, Sr. Blake? Ah, Faye. Ainda está aqui? Ah, vocês lembram de minha secretária. Foram apresentadas esta tarde. É. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem. Hoje não, Faye. Eu acho melhor continuar amanhã. O senhor manda. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom, acho melhor a gente também ir embora. Ah, Ken, será que eu podia usar o seu toalete? Não vou demorar nada. Aqui? Como vai? Então vamos andando. Querida. Ah, eu me lembrei de que o carro só tem dois lugares. Qual é o seu carro? O nosso é um daqueles dois. Ah, não é engraçado. Nós dois alugamos carros iguais. Podemos levar meu carro, não há lugar para todos? O que é o seu carro? É, sim. Tudo bem, eu vou com vocês dois. Até só um em seguida. Vida, é aquele carro. Eu sei. O stallion italiano. Agora sabemos quem dirige. Está bem. Irmão, tem algum bom vinho seco que possa nos recomendar? Ele fez voto do silêncio. Quer que prove o vinho da casa. É feito aqui por eles. Eu acho que vai gostar. Bastante. Então, pode nos trazer duas garrafas de seu excelente vinho. Obrigado. O que eu gosto deste lugar é que os garçores não falam demais com você. É, o que eles não dizem com palavras, eles compensam com música. Hum, é o melhor carneiro que eu já comi. Hum, realmente maravilhoso. Tudo bem, papai? Ah, nada. É um ligeiro mal-estar. Mas é lógico. Olha só o que comeu. Sabe que não pode comer tanto assim. É, eu sei, querida. Imaginem só. Que ela quer que eu morra de velho. Com todos os meus milhões e ela me ama por mim mesmo. Agora onde está o meu estoque? Há coisas para tudo aqui. A B12 é para evitar a indolência. Jonathan e eu começamos uma dieta de vitaminas. Mas não conseguimos aguentar, né? Pois eu tenho. É o melhor carneiro que eu já comi. Hum, realmente maravilhoso. Tudo bem, papai? Ah, nada. É um ligeiro mal-estar. Mas é lógico. Olha só o que comeu. Sabe que não pode comer tanto assim. É, eu sei, querida. Imaginem só. Que ela quer que eu morra de velho. Com todos os meus milhões e ela me ama por mim mesmo. Agora onde está o meu estoque? Há coisas para tudo aqui. A B12 é para evitar a indolência. Jonathan e eu começamos uma dieta de vitaminas. Mas não conseguimos aguentar, né? Pois eu tenho que confessar. Preciso tomar milhões dessas coisas por dia. Se eu não exagerasse na certa, estaria arrasado. O que o senhor recomendaria para uma amadora, doutor? Ah, não o deixem começar. Ah, vamos ver. Vitamina A, para a beleza da C e C. Ora, você não pode sobreviver sem a C. Ah, o que mais? Agora vamos ver. Ken, você não deveria querer impor essas coisas às pessoas. Ora, Dan, ela quer saber. Ah, vitamina E. Isto é melhor para Jonathan. Anima a vida noturna. Bom, talvez eles não precisem, meu amor. É. É, eu acho que não vou precisar de nada disto esta noite. Parece que vamos ter uma enxaqueca. Para ser sincera, você está me causando uma neste momento. Para que disse que serviam estas, hein, Ken? Ah, é, vitamina E. Minha favorita, bom para o coração. Bom, bom para o coração? Pois vou tomar uma. Ah, dá pra aí. Ken, francamente, estou cansada das suas brincadeiras. Estou mesmo com uma terrível enxaqueca. Cancele-a, é. Eu não estou brincando. Eu, eu gostaria de voltar para o hotel. Ah, Adam, Adam pode me levar. Não seja tola. Desculpem, eu lamento muito. Ah, está tudo bem. Podemos voltar sozinhos, estamos com o nosso carro. Com licença, sim. Eu tive um dia difícil. Ah, você quer pedir a conta, Jonathan? Eu cuido disso amanhã. Eu estou cansado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. É. Já está provado que ela não queria que eu tomasse a vitamina E. É, realmente. tirou como se fossem envenenadas. Oi? Oi. O que houve com a senhora Hart? Ela não pode vir. O que você encontrou? Encontrei. Ah, é. O que é isso aqui? Olha, eu não tenho muita certeza. Eu fiz serviços de enfermagem antes de trabalhar para o Sr. Blake. E eu lidava com todos esses remédios e nunca tinha visto este líquido antes. E o que pode ser? Não sei. O cheiro parece com o digital, um estimulante do coração que é muito poderoso. Então, o Ken tinha um problema no coração? É, mas eu encontrei também esta seringa. Está insinuando que alguém, talvez Dana, estava fazendo aplicações disto em Ken? Ora, quem mais poderia ser? Alguém estaria envenenando as vitaminas E? É, eu acho que a senhora Blake poderia ter feito isto, mas eu... A senhora Blake poderia ter feito. E você também. Eu? A ideia foi sua, não foi? Minha ideia? Não. Olha, aqui, você entende de remédios. Você fez esta sugestão antes ou depois de se envolver com Ken Blake? Não fui eu. Por que eu iria... Como conseguiu o apoio de Adam? Eu não fiz isso. Então a ideia foi dele? Eu disse a ele que eu não queria fazer isto. Eu queria esperar. Cadê o Adam? Cadê ele? Ele foi recuperar as vitaminas E. Cadê ele? Cadê ele? Cadê você? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? É, eu sou bastante velho pra ser tio desta moça. E tenho que me conservar de alguma maneira, não é? E eu tento, não é? Essa é a proteína, é bom para o fígado. Com licença, Sr. Blake? Está na hora do seu chamado para a conferência em Tóquio. Ah, sim, eu já vou. Sra. e Sra. Hart, minha secretária é Faye Rowland. Como vai? Olá. Ei, vocês dois, que tal jantarmos juntos? Oh, Ken, olha, eu... Eu conheço um lugar perto daqui que pertence a uma ordem de frades, mas a comida é excelente. Muito obrigado, mas nós acabamos de chegar... Nós gostaríamos muito. Eu adoro comida religiosa. Ótimo. Providencie tudo. Amor, na verdade, não precisamos ir jantar com os Blake. Eu não conheço Ken tão bem assim e não estou muito interessado em perder tempo com um casal que parece tão desajustado. Aí é que está. É? É. Ouvi quando ela falava ao telefone. Enquanto eu estava ligando para o Max, ela estava falando ao telefone. Está planejando matá-lo. Por que ele trouxe a secretária para as férias? Não, amor. Estava falando ao telefone com outra pessoa. Talvez ela também tenha um secretário, é? Bom, aqui está a senhora Sra. Hart, a suíte de lua de mel. Muito obrigado. Mahama. Mas onde e quando você chegou a essas conclusões? Quando eu estava falando com o Max, eu a ouvi no outro telefone planejando matar o marido. O que você ouviu exatamente? Que vão envenená-lo. Tem certeza? Absoluta, amor. Ah, mas é um quarto muito bonito, não, amor. Eles vão colocar na vitamina dele. Ela disse que pretende sair deste hotel viúva. Bom, está resolvido. Nós vamos jantar com os frades. Ah, olha. A Heart, poderiam passar aqui na suíte? Claro, estaremos aí em cinco minutos. É melhor eu ficar aqui e esperar o telefonema sobre as pílulas. Boa ideia. Eu volto logo. Ele já vem. Bom. Agora você não tem por que ficar nervosa. E se você não recuperar as vitaminas? Aí pode ficar nervosa. Oi? Oi. 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 O que houve com a Sra. Hart? Ela não pode vir. O que você encontrou? Encontrei? O que é isso aqui? Eu não tenho muita certeza. Eu fiz serviços de enfermagem antes de trabalhar para o Sr. Blake. E eu lidava com todos estes remédios e nunca tinha visto este líquido antes. E o que pode ser? Não sei. O cheiro parece com um digital, um estimulante do coração que é muito poderoso. Então o Ken tinha um problema no coração? Mas eu encontrei também esta seringa. Está insinuando que alguém, talvez Dana, estava fazendo aplicações disto em Ken? Ora, quem mais poderia ser? Alguém estaria envenenando as vitaminas E? É, eu acho que a Sra. Blake poderia ter feito isto, mas eu... A Sra. Blake poderia ter feito. E você também. Eu? A ideia foi sua, não foi? Minha ideia? Não! Alec, você entende de remédios. Você fez esta sugestão antes ou depois de se envolver com o Ken Blake? Não fui eu. Por que eu iria... Como conseguiu o apoio de Adam? Eu não fiz isso. Então a ideia foi dele? Eu disse a ele que eu não queria fazer isto. Eu queria esperar. Cadê o Adam? Cadê ele? Ele foi recuperar as vitaminas E. E aí? Adi? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. G1! Ah, eu me lembrei de que o carro só tem dois lugares. Qual é o seu carro? O nosso é um daqueles dois. Não é engraçado? Nós dois alugamos carros iguais. Podemos levar meu carro, não há lugar para todos? Este é o seu carro? É, sim. Tudo bem, eu vou com vocês dois. Até só um em seguida. Vida, é aquele carro. Eu sei. O Stalion italiano. Agora sabemos quem dirige. Está bem. Irmão, tem algum bom vinho seco que possa nos recomendar? Ele fez voto de silêncio. Quer que prove o vinho da casa. É feito aqui por eles. Eu acho que vai gostar. Bastante. Então, pode nos trazer duas garrafas de seu excelente vinho? Obrigado. O que eu gosto deste lugar é que os garçores não falam demais com você. É, o que eles não dizem com palavras, eles compensam com música. Você é o melhor carneiro que eu já comi. Hum, realmente maravilhoso. Tudo bem, papai? Ah, nada. É um ligeiro mal-estar. Mas é lógico. Olha só o que comeu. Sabe que não pode comer tanto assim. É, eu sei, querida. Imaginem só. Que ela quer que eu morra de velho. Com todos os meus milhões e ela me ama por mim mesmo. Agora onde está o meu estoque? Há coisas para tudo aqui. A B12 é para evitar a indolência. Jonathan e eu começamos uma dieta de vitaminas. Mas não conseguimos aguentar, né? Pois eu tenho que confessar. Preciso tomar milhões dessas coisas por dia. Se eu não exagerasse, eu não acerta a história. Aquele é o Sr. Blake. Que beleza, vida. Eu gostaria de experimentar quando ele terminasse. E agora está subindo para valer. E aí você me deu. O Sr. Blake. Para que ela falhou, hein? Meu Deus! Aquele barco é seu? É. Ei, 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 espera aí! É. Dana. Ele morreu? Ah, meu Deus. Eu nem posso acreditar. Ela era tão, tão jovem. Papai, foi um acidente. Você não pode se culpar. Mas eu iria subir primeiro, mas você conhece Dana. Ela insistiu. Se tivéssemos ido esquiar como pretendíamos, talvez ela estivesse viva. Tá passando bem? Fê, apanhe o remédio dele. O que foi? Eu não sei. Por que todo esse segredo? Eu tenho problemas cardíacos. Mas eu gostaria que vocês não espalhassem isso por aí. Ken, muita gente tem problema de coração. Cancelaram o meu seguro depois da última crise. Eu não preciso lhe dizer, Jonathan. Seria péssimo para os negócios se as pessoas soubessem que eu tive outra. Podia ter morrido. Eu entendo.